o cara aquela saída lá o gravei mas acabou não saindo cá eu preciso pegar mais a manha de como sair entrar nesse espaço na verdade a gente entrou em seu bem dos outros três anteriores não sei o que aconteceu nesse estava tão ruim vou tentar descobrir com alguém vou ler alguma coisa cara foi muito ruim com as imagens a gente já viu já a gente não conseguiu fumar tudo pegamos o comecinho da quando a fernanda ela sentada lá na frente ainda o cara foi assustador aqui ó aqui é isso aqui tudo molhou ea lula literalmente foi salva pela larinha cara logo também não pagam da água tadinha adivinha quem chegou no pacífico isso mesmo a família grilo embora agora é de viajar para polinésia francesa procurar novas aventuras mas antes uma paradinha nos estados unidos é hora de fazer novos amigos e viver novos desafios a lula vai com a gente e você e aí bora estamos navegando desde a uma hora da tarde agora são sete e meia para ter uma idéia a gente não saiu da liga e da da ilha de ranger ou ainda a gente já saiu do lado de fora dela mas é uma ilha de ponta a ponta só e tenta quilômetros é enorme só que a novidade o seguinte carta super desconfortável a navegação lembra que tinha três pontos de opção de navegação hoje você de produção mais segura a opção que a gente não tem entrada de 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 paz então não tem horário para chegar é só chegar de dia e é uma bahia porque a gente não vai entrar notar uma baía pequenininha a gente vai entrar lá vou ver qual é conforme for se a gente gostar a gente fica senão a gente vai se der um tempo a gente segue para facará mas para ajudar hoje à noite ainda vou mostrar aqui nós não saímos de ranger ou ainda isso aqui tudo em 80 quilômetros o amarelinho vem com o vento ali na nossa cara um pouquinho 20 graus 30 graus que eu vou fazer nosso destino é esse x aqui aqui da facará aqui que esse x aqui é onde que ele antes que esquece pra cada muito bravo o que eu vou fazer vou vir aqui para baixo vou vir aqui para baixo vou virar um pouco mais para baixo o vento vem na carreira para depois é que você e aqui tá dando que a gente vai chegar 11 horas da manhã muito devagar os dois motores ligados duas velas em cima treinando há quatro nós cinco nós o vento está tá entrando um mundo ruim pra caramba mas fazer o que se a gente tivesse tempo para esperar a gente esperaria para ter que ficar umas algumas semanas ali esperando né mas não é o fim do mundo também não a gente não tá indo assim de reto 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 contra o vento não obviamente está indo com angulana quando eu bordo para cá vão bordo para lá jamais assim vai vai ser uma noite bem chata as meninas vomitaram já duas já vomitaram até eu posso vomitar hoje pela primeira vez eu esqueci de falar uma coisa cara tem uma chuvona ali na frente tem água pra caramba eu nem avisei a Fernanda que a mexer vai ficar do desespero vou mostrar aqui no radar para ver se dá para vocês verem esse pequenininho aqui ó é a ilha de Rangiroa tudo colorido que vocês estão vendo aqui é tudo a tempestade e como o vento está vindo de frente eu estou indo em direção a esses bonitões aqui ó eu vou esperar um pouquinho mas eu não vou passar dentro deles não eu vou dar uma, duas, três ele está a três, quatro milhas daqui a tempestade e é grande ela tem uns dez quilômetros de largura de comprimento eu vou esperar um pouquinho para ver o que eu faço eu, mas definitivamente eu não vou cruzar ela não uma opção obviamente quando você pega um Squall gente quando você não tem a opção de pegar um Squall em inglês esse se chama Squall você se prepara, você baixa as velas fica todo mundo ligado que a gente vai enfrentar uma chuva porque as vezes cara, o vento nem vem tão forte né eu peguei um, mas outros dias aqui a gente nem filmou o vento veio, não veio tão forte não passou de vinte nós e agora eu estou com vinte o problema é que agora eu estou com vinte né se eu subir mais eu vou ser bravo mas eu estou achando que está noite, está desconfortável eu não vou, eu não vou dar mole não eu vou contornar ele eu vou sair pela, literalmente saída pela esquerda mas vamos que vamos despedida com emoção a gente acabou desviando do Squall mas cara, a gente promete hoje, a gente encostou um cabo ali vou ter que ir lá pra você botar isso aqui vou ter que ir na frente soltar espere aí espere aí a gente não vai te ouvir segments de faixas eu vou te ouvir Entrepreneurs ative o meu abraço eu madadena a gente não vai bu ONE do do O vento está girando na direção ruim para a gente, tinha duas opções, duas opções A gente está indo só no motor, caminhando entre 6 e 8 nós, vento de 15 a 20 nós, entrando no ângulo de 45, 45 não, 60 graus, está batendo um jondola na frente, como a noite não vê nada, uma algoninha só, só vê a água, a água está vindo até aqui, às vezes, vamos lá, vamos lá, como é que a chuva passou, não pegamos nenhuma chuva, não tem nenhum sinal de chuva ali por enquanto, então, menos um problema, por enquanto. Depois daquela saída lá, pô, eu tinha gravado um monte de coisa, Guilherme, nossa, o cabelo está no cabelo, no carro. Ai, ai, ai. Começa a filmar agora, tá, Guilherme? Eu estava com a sua filha na mão, mas não só a minha filha na mão, desculpa a tremersão, viu gente, que está balançando demais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí